É o WG Splat Funk, tá bom? No caminho do certo, vivendo o que é belo Podemos confirmar que a vida mutou Hoje tá claro que roupa de grifes Banjo demais e o jogo virou Visualizou, puxou, prensou Com muita calma, eu sigo em frente O bolso estourando de nota Graduado no boybond de chapaquete Mas antigamente, sem o real, né? Hoje o moleque tá foda Não tira o doze do pé Passou na agência, sacou a tenere Jogou na pista, acelerou Partiu qualquer o baile, né? Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora No meu pé Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora No meu pé Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora No meu pé Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora No caminho do certo, vivendo o que é belo Podemos confirmar que a vida mutou Hoje tá claro que roupa de grifes Bans demais e o jogo virou Visualizou, puxou, prensou Com muita calma, eu sigo em frente O bolso estourando de nota Graduado no boy, bom de chapaquete Mas antigamente, sem o real rané Hoje o moleque tá foda, não tira o doze do pé Passou na agência, sacou a teneré Jogou na pista, acelerou, partiu qualquer o baile né Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora no meu pé Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora no meu pé Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora no meu pé Mas sabe como é? Antes era mané Hoje boyzão, ela chora no meu pé DJ Alemark e MC Legas Pronto pra estourar Alemark no beat, só pedrada Diretamente é Restore Love Fuck É o WG Splat Funk, tá bom?